Oi gente, tudo bem? Agora eu só faço o bolo de cenoura assim, super fofinho, molhadinho, fica um bolo grande, delicioso. Eu espero muito que vocês gostem, então já deixa aquele like e bora aqui para o vídeo. No liquidificador eu vou colocar 3 ovos, 150 ml de óleo, pode ser o da sua preferência, 220 gramas de cenoura, gente, para quem não tiver balança, são duas cenouras médias, tá bom? Uma xícara e meia de açúcar, uma pitadinha de sal e vamos bater isso aqui muito bem, tá? Primeiro a gente bate esses até ficar bem líquido. Agora eu vou passar aqui para uma vasilha e vamos acrescentar a farinha de trigo, que é uma xícara e meia. Vou colocar meia xícara de amido de milho, gente, que vai deixar o bolo a ficar mais fofinho, a crescer mais, tá bom? E agora nós vamos misturar isso aqui. Depois que misturou, você pode bater aí meio minutinho, tá? Não mais que isso. Eu tô usando o fuê. Quem quiser usar uma colher de pau, até um garfo, também dá. E agora, por último, é uma colher de sopa de fermento para bolo e vamos só misturar. Gente, fica uma massa a coisa mais linda, olha isso. Que belezura de massa. A minha forma está untada com margarina e eu polvilhei um pouquinho de farinha de trigo. Meu forno está pré-aquecido a 180 graus. Ele assa, gente, em torno de 30 minutos certinho, tá bom? Agora dá uma ajeitadinha assim na massa e vamos levar para assar. Olha essa belezura, gente. Fica um bolão tão bonito. Eu, particularmente, gosto de comer ele assim. Normal, sem nada. Mas, como a turma toda gosta daquele, né, caldinha, vamos fazer uma caldinha aqui. Peguei 200 ml de leite. Vou colocar duas colheres de achocolatado mesmo. Mas, quem quiser, pode colocar o chocolate em pó, que aí vai ficar mais escurinho, né? Esse meu leite estava morno. Fiz uns furinhos aqui com palitinho nele. E agora a gente coloca esse leite morno com o chocolate aqui em cima. Pode colocar sem medo, que ele não vai quebrar na hora que você desenformar, tá? Só deixa ele absorver aí uns 10 minutinhos. Deixou lá 10 minutinhos descansando, você desenforma ele. Ele sai assim, ó, inteiro. Não quebra nada, gente. E agora, vamos fazer mais uma caldinha, que é um ganache... Falso ganache. Eu peguei meia caixinha de creme de leite. Vou colocar três colheres de chocolate em pó. Quem não tiver, pode usar o cacau em pó ou achocolatado mesmo, de boa qualidade. Aí, você vai misturar aqui na meia caixinha de creme de leite. E vamos levar no micro-ondas 15 minutinhos. Só pra ele dar uma leve aquecida. E fica assim, gente. Olha essa gostosura. E a facilidade também, né? Porque a gente não vai levar nada pro fogo. É tudo muito prático aqui nesse bolo. Aí, coloca aí por cima. Gente, mas fica bom demais. Eu espero muito que vocês façam aí também. Depois vocês vêm me contar aqui o que vocês acharam. Olha, que belezura. Além de gostoso, fica lindo. Pra levar a mesa, pra servir aí na hora que vier uma visitinha especial. Olha isso, gente. É uma tentação demais esse bolo. Fica super molhadinho. E essa ganache falsa fica muito gostosa, gente. Façam aí, depois vocês me contem. Deixa aquele like aqui embaixo. Compartilha. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada, gente, por sempre estar aqui comigo. Deixando o like, compartilhando. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto